Achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais belezas terá O vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Essa rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada rosa E provado excelente odor O poder desta flor gloriosa E da vida ao vivo pecador Precioso pela lei foi salvo Perseguia o corpo de Deus Mas transformado foi em um palmo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Precioso pra mim é 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 Jesus Padre miserável por si Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus